Em primeiro lugar, é preciso escolher a terra num local suficientemente alto para que as raízes não apodreçam durante determinadas épocas do ano. Naquela época, predominavam as sementes de uva de cor vermelha. Até existia o vinho branco, mas também era feito com uva vermelha. Na parábola da vinha, Jesus está identificando certas coisas que acontecem ao redor dele. Quando ele caminhava por essas colinas como uma criança, ele podia ver os viticultores podando as vinhas. Pouco a pouco, depois de podada, a vinha vai crescendo até atingir a estatura de um adulto. Aí já se pode, por baixo, saber se as uvas estão maduras, ou se produziu apenas caules, sem folhas, ou apenas folhas. As partes mortas devem ser podadas para que no próximo ano a vinha esteja mais crescida e produzindo o máximo de uvas. Também em nossas vidas, todas as coisas improdutivas para o propósito de Deus devem ser podadas, para dar lugar a coisas novas que estejam de acordo com a vontade dele. Quando Jesus disse que ele era a videira e nós éramos os ramos, ele queria dizer que ele era a árvore e nós, como ramos dessa videira, somente a ele poderíamos dar os frutos. As vinhas eram plantadas na parte superior da colina, como vemos aqui. Numa determinada época do ano, quando as uvas estão prontas para serem colhidas, pode-se ouvir os gritos, os cânticos de alegria dos trabalhadores na colheita. As uvas colhidas eram trazidas aqui para baixo em cestos. Os jovens, nessa parte plana, conhecida como lagar de vinho, tiravam os sapatos para pisotear as frutas. Para não quebrar as sementes amargas dentro das frutas, é que o trabalho tem que ser feito sem os sapatos. A partir daí, eles começam a andar de um lado para o outro enquanto tocam músicas para acompanhar os passos. De repente, o suco da uva começa a descer por essas canaletas até um local onde fica coletado. Três ou quatro dias depois, o suco é colocado em jarras ou sacos de couro e recolhido a uma área fresca de armazenamento, onde vai fermentar ao longo dos anos. Por esse motivo, que muitas áreas de estocagem foram encontradas com jarros de vinho aqui em Nazaré e em outras localidades dessa região durante o século I. A seguir, você vai conhecer o Poço da Vila. A água era a principal fonte de vida para as cidades ou vilas. Um poço e uma cisterna são semelhantes no funcionamento, que consiste em descer pelo buraco no topo um balde amarrado a uma corda. A diferença entre eles está na origem da água coletada. O poço é cavado na terra até atingir o lençol freático e você nunca vai precisar enchê-lo novamente, porque sua água brota naturalmente. Já a cisterna acumula a água que desce pelas canaletas do telhado e das encostas dos montes e vai encher a cisterna que é cavada numa rocha. A água da chuva é que vai ser, então, a água boa da cisterna. Normalmente, as mulheres chegavam cedo de manhãzinha e juntas tiravam água enquanto conversavam. Era como se fosse um encontro social. Ao mesmo tempo, em grupo, elas se protegiam contra pessoas mal intencionadas. Uma mulher que fosse vista sozinha conversando com um homem seria motivo de preocupação para as outras. Como a samaritana, em João 4, ela veio à tarde quando a água está mais quente, provavelmente por não se sentir bem com o grupo que vinha de manhã cedo. O fato do poço conter água parada logo que é retirada não é aceito pela sociedade judaica, que considera aquela água morta, uma água parada. Água viva é considerada excelente, pois vem de um lençol natural, ou veio do céu e ainda não foi tocada pelo homem. Esse é o tipo de água de que Jesus nos fala. Aquela que sai de dentro dele para alimentar e matar a sede de quem precisa, dando a quem tem sede, não porque a língua está seca, mas porque seu coração é que está seco. É preciso deixar que um pouco de água viva caia no poço de água morta para que ela se transforme e ganhe vida. Uma imagem simbólica daquelas pessoas que viviam com água morta dentro de si e agora eram águas vivificadas pelos discípulos que distribuíam a água viva que lhes foi entregue por Jesus. Este é um curral especial, construído provavelmente para ser ocupado por todas as ovelhas da vila, porque ele é muito grande e bastante sofisticado para o século I. Os principais animais criados em Israel naquela época eram a ovelha, o carneiro e o burro, ocasionalmente uma mula e um boi ou algumas vacas. Todos esses animais se destinavam ao uso doméstico. A ovelha e o carneiro eram tosqueados e de sua lã eram produzidas vestimentas. Os burros eram usados para o trabalho e todo tipo de laticínios vinha do leite de ovelhas e de cabras. Atualmente usamos o leite de vaca, mas na Judéia predominavam o leite de cabra e o de ovelha. A diferença entre esse curral e a manjedoura é que a manjedoura é pequena e abriga aproximadamente quatro animais, enquanto aqui você pode abrigar dezenas deles, podendo até colocá-los em uma área coberta ou não. Aqui não se criavam animais para sacrifício, a menos que alguém tivesse o desejo especial de criar o animal próprio para sacrifício, que deveria ser levado a Jerusalém para ser inspecionado pelos sacerdotes. Não havia sacrifício de animais numa sinagoga. Nunca houve. No templo é que existia esse serviço que era pago pelas pessoas. Bem, os pastores eram muito importantes naquela época porque eles não só cuidavam da alimentação do animal, mas serviam também como veterinários. Eram muito respeitados e não podiam relaxar em sua atividade. Os animais não eram entregues a qualquer pessoa. Eles tinham que conhecer muito bem os animais e como cuidar bem deles. Para exercer seu trabalho, eles tinham que ter algum preparo, ter estudado alguma coisa. Havia vários tipos de pastores. Aquele que tomava conta do rebanho de alguma família. Um segundo tipo de pastor, aquele que era contratado por algum tempo, seria uma espécie de freelancer. Um terceiro tipo seria aquele que já vinha pastoreando suas próprias ovelhas há algum tempo e que poderia ser chamado por alguém para um serviço eventual enquanto o dono das ovelhas ia viajar. Para isso, o pastor era pago. Era uma atividade adicional em seu trabalho. A imagem de Deus como pastor é algo bastante confortante porque sabemos que o pastor cuida do seu rebanho com todo carinho. Ele usa uma vara para proteger contra predadores. Eu, como ovelha, não preciso temer os predadores porque o pastor vai cuidar bem de mim. Ele vai ter o cuidado de me levar às pastagens verdes, água fresca. E se eu adoecer, ele vai cuidar de mim. Essa é uma poderosa analogia. O pastor também conduz ou guia suas ovelhas. Ele as conhece bem. As suas ovelhas também o reconhecem. Ele pode levar as suas ovelhas a todos os lugares porque elas o conhecem muito bem. Essa é Tabga hoje. Tabga é uma palavra árabe que veio do grego heptagan, que significa sete nascentes. No passado, esse local era conhecido pelas suas nascentes. Não há indicação de que pessoas tenham vivido aqui. Mas era uma área muito utilizada para pesca. Suas águas, mais aquecidas por estarem na nascente comparadas com o mar da Galileia, atraíam peixes e muitos pescadores. Tabga é o tradicional local onde os primeiros apóstolos foram chamados. Jesus devia estar andando em alguma praia por aqui. Ele então olhou para o mar e viu Pedro e André pescando. Ele o chamou e disse, Eu vos farei pescadores de homens. Pedro e André então largaram suas redes e seguiram Jesus. Hoje, ele tem a mesma mensagem para nós. Sigam-me. E a reação certa ao seu chamado é simples. Devemos segui-lo. Largar as nossas vidas e seguir a Cristo. Para uns, isso deve ser mais difícil do que para outros. Mas seguir a Cristo requer um sacrifício pessoal de cada um. Mas as recompensas são muito maiores do que o que deixamos para trás. Não há dúvida de que o caminho é seguir Jesus. Nós temos histórias nos evangelhos sobre Pedro e André, que eram de Betsaida. Mas aqui eles estão em uma casa que aparentemente pertencia à sogra de Pedro. Estamos no lado leste da Ínsula Número 1, também chamada Ínsula Sacra. Na verdade, um bloco de casas em Cafarnaum. Esse bloco de casas tem muitas paredes. Você pode ver a entrada de uma casa, uma casa do século I. Primeiro, essa casa tem uma longa história. Por que os escavadores acreditam que aqui era a casa de Pedro? A resposta é que, durante o primeiro século, o quarto principal da casa, que tem seis metros quadrados, foi completamente reformado, com acabamento branco no teto, nas paredes, no chão, o que ajuda a multiplicar a luz. Pelo tipo de cerâmica, não era uma cozinha comum. Jarros de estocagem denotavam que ali não era mais uma casa, mas sim um local onde as pessoas se reuniam. E assim permaneceu até o século IV, quando a casa foi transformada em uma igreja com acréscimo de quartos no leste e no oeste. Então, o que se pode concluir facilmente, observando os arranhões no acabamento das paredes da casa, com inscrições em sírio, a língua nativa, ou grego, algumas letras em latim e hebraico, é que essas pessoas certamente veneravam esse local. E isso indica que ele está ligado à vida de Jesus. Existem duas histórias dos evangelhos onde nós vemos os discípulos lutando nesse mar, no mar da Galileia, contra uma terrível tempestade. Em ambas ocasiões, Jesus parece estar completamente despreocupado com a situação. Em uma, ele está dormindo no barco. Na outra, ele vem caminhando sobre as águas, passando perto do barco deles, enquanto eles lutam contra a tempestade. A mensagem que Jesus está querendo passar aqui aos seus discípulos é simples. A despeito da aparente indiferença de Deus com relação às suas dificuldades, ele estava sempre lá presente. E a ajuda viria no momento certo como realmente veio. Jesus sabia que se eles somente tivessem fé, tudo estaria bem. Nós enfrentamos tempestades na nossa vida também. E a mensagem de Deus nessas circunstâncias para nós é, creia em mim, tenha fé em mim. Depois da tempestade, Jesus repreendeu os discípulos, dizendo, por que vocês não tiveram fé em mim? Isso é tudo o que precisamos fazer durante as nossas tempestades. Crer em Jesus. Ele é o único que pode nos salvar. E ele vai acalmar as nossas tempestades. Assustados pela tempestade no mar, os discípulos se questionavam quanto às consequências de uma visita a um território pagão. Chegando à praia de Decápolis, seus medos logo foram confirmados. Esse é o nosso assunto a seguir. Estamos em Cursi. Essa área foi ocupada pelos gentios por muitos séculos. Gentio significa não judeu ou não israelita. Então, não é surpresa que achemos aqui pessoas criando porcos quando Jesus atravessa o lago. A surpresa está quando Jesus diz para seus discípulos, vamos atravessar o lago. Por que eles devem pensar entre eles? Por que iriam para uma área de gentios, uma vez que os gibionitas vieram de lá, e eles enganaram Josué? Nós não precisamos ser enganados. No outro lado do lago estava Decápolis, a área onde os pagãos viviam, onde acontecia a adoração pagã, onde os sacrifícios de porcos eram feitos aos deuses gregos. Parece que deuses e deusas gregas eram adoradas aqui. Nós temos evidência que a deusa fenícia Tanit foi adorada aqui. Os discípulos temiam estar ali porque essa é uma área proibida, uma área além dos limites que os judeus frequentavam, onde não havia comida judaica, onde iriam se misturar com pessoas que não tinham a mesma crença, pessoas impuras, pagãs. E esse pensamento aterrorizava os apóstolos. Essa área, então, predominantemente gentia, iria receber o impacto do ministério de Jesus, e também do demônio pagão. Quando Jesus falou que eles atravessariam para o outro lado do lago, talvez eles pensassem que Jesus viria pregar para os gentios, porque eles eram os únicos que viviam aqui. Jesus não esperava que eles viessem a Ele, e foi Ele quem os procurou. Eu acho que nós somos chamados a fazer o mesmo hoje. Às vezes pode parecer não confortável ou conveniente ir atrás daquelas pessoas que precisam ouvir sobre Jesus. Ao contrário, nós precisamos sair e achar as pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. Esse foi um exemplo, e é um mandamento de Jesus para nós. A seguir, a primeira oportunidade deles testemunharem foi através de um homem endemoniado. Estamos na grande torre no leste do mar da Galileia, em Curse. Essa torre foi construída no passado, mas não sabemos quando. Tem uma sólida base de pedra trabalhada. Talvez seja uma torre de vigia, ou uma torre de defesa. Alguns acreditam que seja um memorial à cura do endemoniado. Também nesta área existem tumbas e cavernas, onde o endemoniado pode ter vivido. Isso implica que ninguém estaria vivendo aqui, pois não é normal alguém fazer sua casa numa tumba ou numa caverna. Bem, as tumbas, as cavernas, a torre, juntos formam o cenário daquela história. Estar aqui em Curse, na área de Decápolis, não é difícil imaginar um homem louco, possuído por demônios, correndo nessas colinas, gritando a noite inteira e se batendo com pedras. A Bíblia nos diz que este homem era tão forte por causa dos demônios dentro dele, que ele podia quebrar correntes e algemas nos seus pulsos, e ninguém conseguia prendê-lo. É aí que aparece Jesus, o Filho de Deus. Os demônios que possuíam este homem, de imediato, temeram Jesus e imploraram para não serem torturados. Jesus expulsou os demônios do homem. Quando os demônios pediram para serem enviados aos porcos, há nisso um grande simbolismo, que se relaciona com o que o porco representava no primeiro século. Eles eram animais impuros para os judeus, e para os gregos eram animais de sacrifício. Para os judeus, o cordeiro é que era o animal de sacrifício, mas os gregos sacrificavam porcos para os seus deuses. É interessante notar que provavelmente aquela manada de porcos era para sacrifício aos deuses gregos. Os demônios então possuíram aqueles porcos e caíram no abismo. A palavra abismo aqui está sendo usada para representar o inferno. A mensagem é essa. Os espíritos malignos, em qualquer vida em que atuem, terão como resultado final a morte e o inferno. Nós vemos que Jesus é tão poderoso que, mesmo os demônios o temem, é certamente mais poderoso do que qualquer problema que temos hoje. Todos nós enfrentamos dificuldades na vida, às vezes simples, às vezes mais difíceis, mas Jesus é mais forte que todos. Ele pode cuidar de qualquer dificuldade que a vida nos apresente. Se colocamos a nossa fé em Jesus, poderemos enfrentar qualquer coisa em nossas vidas. Nós estamos no pátio da mansão, o maior dos pátios das três casas escavadas nessa área de Jerusalém. Eram três grandes e ricas casas. Como você pode ver, essa aqui tinha um pátio muito bom, com pedras bem cortadas e aposentos acessados pelas quatro paredes. Atrás de mim está o maior de todos os aposentos. Certamente, um local para receber pessoas, para tratar de negócios ou ter uma audiência com um sumo sacerdote. Sem dúvida, essa é uma casa de um sumo sacerdote, provavelmente de Caifás. O local para onde Jesus foi trazido depois de preso no Getsemane e ele teria sido interrogado por Caifás, provavelmente nesse aposento logo atrás de mim, e seria nesse pátio que Pedro, então, teria negado Jesus três vezes. Exatamente como a previsão de Jesus, Pedro, pressionado por um grupo nesse pátio, negou que conhecesse Jesus. Reconhecendo seu erro, Pedro fugiu e se escondeu. O sinédrio, incapaz de crucificar alguém, entregou Jesus ao governo romano, onde, depois de julgar as acusações contra ele, esperava se ver livre de Jesus de uma vez por todas. Pouco antes de sua ressurreição, Jesus prometeu aos seus discípulos que Deus Pai enviaria o Espírito Santo. Eles não sabiam quanto tempo tinham que esperar. Sete semanas depois, eles ainda esperavam. Quando o Espírito Santo veio, eles acharam sobrenatural esse presente do céu. Começaram a falar em outras línguas. O apóstolo Pedro se levantou nessas escadas e pregou a multidão tão poderosamente que 3 mil pessoas entregaram suas vidas a Cristo. Esses degraus foram projetados para que as pessoas não só caminhassem, mas também sentassem neles. Aqui era um lugar em que as pessoas se encontravam. Há lugares para rabinos ensinarem, como fez Jesus, aos 12 anos, com os doutores da lei, conforme relatado no Evangelho de Lucas. Outro aspecto que confirma que esse local esteja associado com Pentecostes é porque, perto daqui, há áreas de banhos rituais. Precisamos de banhos rituais na experiência de conversão em Pentecostes, onde as pessoas foram batizadas. Este é o local mais provável onde 3 mil pessoas foram batizadas depois da ousada pregação de Pedro na festa de Pentecostes. Nessa área, encontramos cerca de 42 míquivas, ou banheiras que eram usadas para rituais de purificação, e muito provavelmente para o batismo das 3 mil pessoas no dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica onde a celebração da colheita do verão era feita. As pessoas vinham de todos os pontos de Israel trazendo consigo os primeiros frutos de suas colheitas, que eram consagradas ao Senhor com a oferta dos primeiros frutos. É interessante notar que, no dia de Pentecostes, você tem 120 crentes recebendo o Espírito Santo, começando a grande colheita de verão dos últimos 2 mil anos da era da igreja, como se o próprio Deus estivesse ofertando aqueles novos cristãos, aqueles 120 cristãos, como os primeiros frutos de sua colheita que aconteceria nos 2 mil anos da era cristã. Hoje, enquanto evoluímos no século XXI, esse mesmo Espírito Santo que nos capacita a pregar o mesmo Evangelho, enquanto seguimos em frente com a grande missão, pregando a mensagem da morte e ressurreição de Jesus para todo o mundo. Jesus disse que o Espírito Santo seria o nosso conselheiro e que Ele nunca nos deixaria e que Ele nos guiaria em toda a verdade. Prontos a encontrar os desafios à frente, os apóstolos começaram uma maravilhosa jornada pregando o Evangelho em todos os confins da Terra. Eles sabiam que estavam prontos, não só por causa do poder do Espírito Santo, mas porque eles seguiram os passos e os exemplos de Jesus. Nós estamos na parte sul do Mar Morto, na região onde, tradicionalmente, as pessoas acreditam que ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra. Há um lugar na Bíblia que liga esse local àquela tradição. É quando as cinco cidades da planície são listadas em Gênesis. A última delas é Belas, que é Zohar. Na verdade, o escritor da Bíblia está nos dizendo que Belas é Zohar. E se sabemos que esse local é Zohar, então Sodoma e Gomorra ficavam aqui. Estamos na área de Qumran, na cabeceira de um rio seco que corria perto das ruínas de Qumran, que está associada com os pergaminhos do Mar Morto. Esse local era habitado pelos essênios. Aqui no deserto, viviam essênios que não tinham se casado. Nas cidades, viviam os casados com suas famílias. Esse era um grupo contemporâneo à época de Jesus e aos apóstolos que viviam aqui no deserto. Eles não estão somente associados às ruínas, mas também às onze cavernas que contêm manuscritos. São cerca de duas mil cavernas nessa vizinhança. Onze delas contêm pergaminhos. Entre eles estão os livros da Bíblia, como conhecemos, exceto o de Esther. Essa é uma incrível descoberta. Eles estão em hebraico, quando supostamente deveriam estar em aramaico, que é o Velho Testamento que usamos hoje. Eles têm palavras precisamente soletradas. E o livro de Isaías que eles têm é o mesmo que eu e você temos hoje. Atrás de mim, você pode ver no alto do penhasco a caverna 4. Essa caverna possui milhares de fragmentos de pergaminhos. Durante anos, pesquisadores têm juntado esses pedaços com a ajuda de análise por DNA. É um dos lugares mais importantes de toda Israel. E, biblicamente falando, os manuscritos do Mar Morto são a maior descoberta do século XX. Vemos as montanhas de Edom no reino da Jordânia, do outro lado do Mar Morto. Nós estamos na parte sul do Mar Morto. Esse mar é incrivelmente rico em minerais e nada mais do que isso. É tão rico em minerais que vida aqui não é possível. Só existe um tipo de bactéria de sal que vive aqui. Mas não há peixes, crustáceos, nem pequenos animais, insetos, vegetações que cresceriam nas margens, nada disso. Você pode ver a riqueza de minerais pela formação de sal sobre os meus pés. Esse lago produz betume, que é expelido até a superfície em forma de bolhas, que chamamos de asfalto. Os romanos o chamavam de o lago do asfalto. O betume era usado em remédio para calafetar barcos e muitas outras coisas. Então, o Mar Morto, também conhecido como o Mar do Sal, foi acertadamente chamado. Nós estamos ao sul do Palácio de Herodes, em Massada. Essa incrível beleza natural, em pleno deserto, foi transformada por ele em um dos nove grandes palácios que ele construiu, pelo menos um na Transjordânia. Ele trouxe toda a infraestrutura para poder cozinhar e plantar. Vê-se aqui, um luxuoso banheiro, um terraço com escadas aqui à frente. Ele podia plantar árvores. Era um lugar maravilhoso, rodeado por um muro em toda a beirada e nos muros, cômodos. Havia também prédios administrativos e uma piscina e muitas outras coisas. A construção de Massada começou no século II, antes de Herodes, mas foi Herodes quem terminou a construção desse esplêndido local. Mas algo muito trágico aconteceu aqui logo depois. Anos 78. Os romanos destruíram Jerusalém, destruíram o templo. Mataram milhares de pessoas, prenderam muitas outras para serem vendidas nos mercados do oeste. Refugiados se esconderam aqui no Palácio de Prazer de Herodes o Grande. Aqui, eles acharam água e comida. pensavam que estavam em segurança, mesmo porque isso aqui era uma fortaleza impenetrável. Mas os romanos cercaram Massada, montaram acampamentos com comandos, soldados e cavalaria, trouxeram sua artilharia e começaram a lançar pedras, essas pedras gigantescas, esmagando seus alvos na fortaleza atacada. Atiravam flechas e por dois anos cercaram esse local construindo uma rampa para invasão. Eles construíram essa rampa usando escravos judeus. Os judeus de Massada não podiam matar seu próprio povo que construía a rampa. Os romanos então usaram essa rampa para destruir o último ponto da muralha e se retiraram para preparar o grande ataque no dia seguinte. O objetivo era matar todos, homens, mulheres e crianças em Massada. Segundo a perspectiva romana, isso apenas assegurava a lei e a ordem no Império Romano. Os líderes de Massada, os homens, suas mulheres e crianças, sabiam perfeitamente o que aconteceria depois. E naquele momento eles tiveram que tomar uma decisão. Eleaza Benaia e seus homens se reuniram em um local como este, uma sinagoga, onde muitas decisões importantes foram tomadas, porque eles tinham que adotar uma decisão. Devemos morrer nas nossas próprias mãos, em honra, ou morreremos em desonra, nas mãos dos romanos, com estupros e torturas. Decidiram então morrer em suas próprias mãos. Para fazer isso, cada homem teve que matar sua própria família. Eles sortearam os nomes daqueles que matariam todos os que sobrassem. E então, uma pessoa única mataria todos os outros nove, e esse último se jogaria sobre a sua espada. Antes de fazer isso, ele atiou fogo no estoque de alimentos para que os romanos soubessem que eles decidiram morrer, não por falta de comida. Morreram em honra. Quando os romanos chegaram, só encontraram morte e silêncio. Quase mil corpos de homens, mulheres e crianças. Um enorme incêndio no estoque de alimentos. Centenas de anos depois, arqueólogos acharam escavando esse local milhares de pequenos fragmentos que refletiam a vida diária aqui antes da revolta e a vida diária durante a revolta. Eles encontraram moedas, cerâmica, vasos, ferramentas, armas e tudo que se podia imaginar. Embora a decisão tenha sido tomada e o local dado como perdido, isso não perde o seu poder simbólico. Foi o que esses homens decidiram e fizeram aqui, que permaneceu como um símbolo de resistência por dois mil anos, principalmente como uma resistência judaica. Massada transformou-se num lugar onde homens e mulheres fizeram o seu juramento de lealdade e dizem que Massada não morrerá outra vez. Essa tem sido a importância desse local por dois mil anos.